Sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas. E hoje o tema nosso é sobre as crianças e sobre os idosos. O quanto que a reflexologia podal, como que o método SPO pode ajudar todas essas pessoas. Eu vou trazer para vocês hoje alguns cuidados especiais e uma atenção especial que nós, terapeutas, você precisa ter cuidado com essas pessoas que são clientes diferenciados. Então, cuidado. Primeira coisa, vamos falar de idosos e crianças. Mas, principalmente agora, eu quero que você preste atenção com idosos. A pele, geralmente, do idoso, ela vai se tornando muito fina. Então, ter cuidado com isso. Por quê? Porque o pé não é diferente. O pé, com o tempo, vai também ficando com a pele mais fininha. Então, quando você for fazer a massagem nos pés do idoso, tome um cuidado a mais. Pense uma coisa, você tem que calibrar a sua mão. Porque a sua mão, ela é uma ferramenta. A sua ferramenta trabalha. E você não deve apalpar o pé de uma pessoa de 40 anos e apalpar o pé do idoso da mesma forma. Você vai machucar, você vai lesionar. Para idoso evitar falar sobre questões emocionais. Evitar buscar assuntos do passado. Ah, mas eventualmente o idoso conta alguma coisa que até alegra ele. Pode alegrar até determinado momento. Depender da situação, essa alegria, essa lembrança pode trazer uma emoção que saia do campo da alegria para um campo de saudosismo. E se entra num campo de saudosismo, pode trazer aí eventualmente uma tristeza. Porque eventualmente pessoas já se foram e a pessoa está ali lembrando e lembra tal. E aí uma emoção a mais aflora. Eventualmente o idoso começa a chorar. E se esse idoso tem um quadro cardíaco e você cutucou um assunto emocional. Que a princípio estava tudo legal, bacaninha. Depois no final o seu cliente começa a chorar. Então é um campo minado. E da criança eventualmente também. Na criança, a depender se está muito criança, se for bebê, você pode quebrar o ossinho que está lá em formação ainda. Você está lá, ah, aqui é uma carninha, é um musculozinho. Eventualmente ali é um ossinho que está sendo desenvolvido no pé. Aí você vai lá, pau, pai, lesiona, quebra. Então você tem que ter muito cuidado, tem que calibrar a sua mão. Ah, mas aí a partir de que idade que pode então fazer massagem? Qualquer idade. Nasceu, já pode fazer massagem. Idoso, qualquer idade também pode. Só que você tem que tomar cuidado com essas extremidades, com esses detalhes. Legal? Segundo cuidado, aí as pessoas que estão aí, que elas já têm quadro de varíze, têm quadro de trombose, pessoas que têm algum comprometimento cardíaco, pessoas que usam marcapasso. Então essas pessoas, a gente classifica elas como pessoas que estão sob cuidados especiais. Aí entram aqui, agora uma dica mais para crianças. É um cuidado, mas é mais uma dica. Para as crianças, ajuda muito nas cólicas. A gente sabe que muitas crianças aí de madrugada, aquele chororô, cólica e tal, a massagem nos pés da criança ajuda muito nas cólicas, ajuda no sono. E depois as crianças, eu vou entrar agora na fase do jovem adolescente. ajuda muito na concentração do jovem, da menina, do menino, na escola. E, no caso, para autistas, crianças com síndrome do autismo, ajuda muito na confiança do autista, se entregar mais para o terapeuta. e potencializa com tudo isso a amorosidade, que é o toque, a delicadeza, a singeleza do toque, do deslizamento, potencializa tudo isso na criança. Legal? Legal? Grande abraço a você, tenha uma ótima noite, grande abraço, tchau! Tchau! E aí